Fala galera, beleza? Deadzone Plays aqui com vocês, trazendo mais uma dica aqui do Insurgency. Na verdade é uma recomendação pra quem quer começar no game experimentando cada uma das classes. Lembrando, esta é minha recomendação, você não é obrigado a usar essas armas, elas não são metas. O Insurgency é um game que permite que você se adeque às armas e não você busca sempre a arma meta. Não existe isso, você pega a arma que você se sente confortável em jogar, tá? Então esse aqui vai ser o primeiro vídeo de 4 vídeos, talvez, que vai estar numa playlist específica. Ainda estou montando ela, esse aqui é o primeiro vídeo que eu vou mostrar os loadouts de cada uma das minhas classes aqui no Insurgency. O primeiro vídeo vai ser aqui do Securities pra dia no Coop, tá? Depois vai ser Securities pra noite no Coop, que tem de diferença sim. Depois vai ser dos Insurgentes de dia Coop e Insurgentes de noite Coop, tá? Então já se inscreve no canal, tá? Pra não perder as dicas. Estou trazendo dicas direto aqui do Insurgency quase todo dia. Meu foco aqui é dar um caminho inicial pra quem quer começar a jogar o game e tá perdido, tá? Então vamos lá, chega de enrolação, vamos lá. Security aqui, dia Coop. Fuzileiro, qual é a arma que eu estou usando? Vale ressaltar que mostrar os loadouts pré-configurados aqui tá meio bugado, então eu vou falar do que eu lembro uma coisa ou outra aqui, vamos lá. Primeira coisa, arma primária M16A4 ou AKM, tá certo? M16A4 ou AKM, pra essas duas você vai repetir o mesmo processo, ó. PKS 1,5X, beleza? Mira, é a que eu mais gosto, mas aí fica a escolha de vocês, mas é a minha recomendação. Acessório inferior, vai ter que ser aqui um bipé pra empunhadura para recuo. Cano, compensador, carregador de tambor e aqui as skins, fechou. Arma secundária, a Glock, tá? PF 940, acho que isso aqui é uma Glock, mas vamos falar o nome do jogo, né? PF 940, compensador no cano, carregador estendido. Dica valiosa aqui, rapaziada. Se possível, pensem sempre na Glock, porque olha a diferença que dá nisso aqui, ó. Vou dar um zoom ali pra vocês. A Glock, sem carregador estendido, ela tem 17 munições. Com o carregador estendido, ela vai pra 31 projéteis, então é muita bala pra te auxiliar nas horas que o Kuro tá comendo e você tá ali sem munição na arma primária, tá? Então essa aqui vai ser o seu santo aqui, tá? Não usa explosivo, transporte leve pra mais munições, máscara de gás. Essa aqui é o fuzileiro. A minha outra classe aqui é pra AKM, então tudo que você vai ver aqui que eu falei do fuzileiro, repete pra AKM. Se você quiser alternar ali entre carregador de tambor ou estendido, fica a sua escolha, tá? Mas distribua mais ou menos isso aí e os pontos. Invasor, eu tô usando aqui a... como arma primária Honey Badger, tá? Configuração padrão que eu tô usando pra ela aqui, ó. A lente... o Red Dot aqui é a ótica PKS 1,5x. Acessório, empunhadura para recuo. Cano, compensador. Arma secundária, mais uma vez Glock, compensador, carregador estendido. Uma granadinha de atordoamento, atordoamento pra invadir, né? CQB e transportadora leve. Máscara de gás também, tá, rapaziada? Essa aqui é o invasor. Vamos lá. Ainda tô pegando as manhas de 12, por isso que ainda não fiz um loadout de 12. Mas vai ter no canal. Conselheiro. Arma que eu tô utilizando, MK18 CQBR, uma das armas que eu mais curto. Uma pena que ela não tem na minha classe preferida, que é Demolidor. Configuração aqui, lente, PKS 1,5x. BIP é para empunhadura para recuo. Compensador, carregador estendido e a skin. Arma secundária, Glock, PF 940, compensador, carregador estendido e a skin. Não tô usando explosivos. Transportador leve. Máscara de gás, beleza? Então esse aqui é o meu loadout para conselheiro. Lembrando, é arma que eu curto usar. Fica à vontade de escolher a arma que você quiser, tá? Não tô aqui cagando regra, tô só dando uma sugestão. Bora, bora pra próxima. Demolidor, minha classe preferida. Por que minha classe preferida? Geralmente, a galera quer saber de farm a kill. E às vezes tem situações que, sem um Demolidor que saiba guardar RPG para o momento certo, a bazuca, coloca todo o time em risco. Então eu assumo o compromisso de focar nas torretas e por aí vai. Arma preferida, M16A4 com lente PKS 1,5x. Lança explosivos ou... Ou pode ser também. Eu vou começar a usar lança explosiva a primeira vez, tá? Lança explosiva ou empunhadura de recuo. São os dois que eu uso. Munição traçante é opcional. Compensador e carregador de tambor, tá? Arma secundária. Glock 940 com carregador estendido, 30 projetos e compensador. A bazuca. E só. Só. Aqui é só isso. Sem máscara de gás, sem transportador de munição, nada. Atirador. Aqui tem uma questão, tá? Eu fiz dois. Eu fiz um tático que é para apoiar ali como se fosse um rifle, né? Não um franco atirador, mas só um cara que vai na frente ruxando. Que eu tô usando a M110 SAS com lente PK 5x e meio. 1,5x, perdão. Bipé para empunhadura para recuo. Compensador. Carregador estendido. Agora aqui, arma secundária. Aqui sobrou a L10. L106A1 com compensador e carregador estendido. Ela fica com 20 projéteis. Transportadora leve. Máscara de gás. E tem a outra que eu não sei se vai funcionar aqui e mostrar para vocês. Tá vendo? Ele tá bugando. Ele mostra a mesma classe. Que é... É só para tirar onda, na verdade. Isso aqui é o meu oficial, mas... Aqui em segundo lugar tá o Trabuco. Que eu coloquei a M82A1, tá? Aí eu coloquei a lente de franco atirador 7x. Se não me engano, carregador estendido. Essas coisas assim. Aí vai ter a escolha de você, tá? Mas vale ressaltar também que para o co-op a M24 é uma excelente. Pelo baixo custo de ponto que você precisa colocar nela. Para pegar isso. E ela é ótima, cara. A M24 é uma delícia de jogar. Ou a Mozim também. Mas eu prefiro a M24. Beleza. Artilheiro. Artilheiro a galera cai no... Na ideia de pegar as metalhadoras leves, tá ligado? As MLs aqui. As armas do Rambo. Porém, cara. O recoil é... Mano. Se você for... Você só atira deitado, cara. Basicamente. Você não consegue atirar direito segurando essa... Esse Trabuco aqui, mano. Aí é muito... Muito tempo de casa, tá ligado? Prefiri colocar a Galil. PKS 1,5X. Com biped para empunhadura para recuo. Compensador. Carregador de tambor. E só. Secundária a Glock 940. Transportadora leve. Máscara de gás. Então esse aqui é o meu artilheiro, tá? Para dar apoio aí de supressão. Ou apoio aos fuzileiros nas operações. Agora eu não me recordo se todas as classes tem a Glock. A PF 940. Pode ser que sim, tá? Mas eu montei com ela. Observador. O grande companheiro do comandante. Eu fui de M16A4. Lente. PKS 1,5X. Carregador de tambor. Compensador. Biped para empunhadura para recuo. Secundária. Glock. Carregador estendido. Compensador. E o rádio você não deleta, galera. Por favor, mano. Isso aqui sem isso aqui. Comando não é nada. Transportadora leve, tá? Máscara de gás. Só isso. E o comandante. Eu coloquei uma M4A1. É uma ótima arma. Com. Red Dot PKS 1,5X. Empunhadura de recuo. Compensador. Carregador de tambor. Arma secundária. Glock PF 940. Compensador. Carregador estendido. Sem explosivos. Com binóculo. Não tira o binóculo do comandante. Senão ele não serve para nada. E só. Beleza, rapaziada? Essas aqui são as minhas classes de security para dia no Coop, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou trazer depois o security noturno. O insurgência de dia e o insurgência noturno. Beleza? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Falou. Fui. Fui. Fui.